Jennifer Emanuele Emanuele que volta agora mais uma vez e agora já o trezou Começa o show da disputa final Vem Jennifer Emanuele agora passa a volta contra ela sensacional O Diego vem com ela, agora solta agora a potência pra fazer, valeu Valeu, boa Daiane de Bougie Aí a Daiane que volta mais uma vez e agora já o trezou Trabalha, vem ela, vem a Daiane aí Vem, vem na puta do protetor, passa a volta, controla, sensacional Aí vem Com tudo agora aí, ela sensacional, vem com tudo agora Solta agora a potência do braço pra fazer, valeu Valeu, boa Valeu, boa Aí é genética de Boi na faixa, meu filho Vem, Carlinha de Barauna Duas já fizeram Duas já fizeram, agora vem ela Ela já o trezou Vamos embora, mexeriro Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá Posição perfeita, posição legal Ela já trabalha, vem controlando Agora bota o pneu, garota, sem mais você Deixa a fumaça agora no protetor Solta a potência pra fazer, valeu Valeu, boa Valeu, boa A galera tá preparada, afiada e querendo Vem agora, Daiane Costa completando a rodada É a líder que volta mais uma vez e agora vem ela Segue a líder, segue a líder Vem, vem Daiane Costa agora já o trezou, trabalha, vem controlando aí Vale 50 pontos, Daiane Vem com tudo, vem Daiane Segue a líder, segue a líder Agora solta a potência pra fazer, valeu Zero Com esse resultado, Clay e também Pedrinho Logo todas as quatro que estavam na rodada 3, 6, 0 e uma perdeu, ok? Jennifer Emanuele Jennifer Emanuele, vem aí Vem montando a América Ela passa a volta, controla sensacional Olha a Jennifer Emanuele aí, meu povo Vem com tudo, deixa a fumaça agora no protetor Solta agora a potência, segura Jennifer Zero Aí a Daiane, a filha do consagrado bugia A irmã do Daniel, representação Sebastião do passeio Vá, vai aí a Daiane Aí a Daiane que vem na pista Agora o boi na contramão, Daiane O boi tá rompendo, tá dificultando Olha o boi indo embora O boi tá dificultando, tá partindo Tá rompendo, tá dificultando Rompeu, partiu, foi embora Zero Pra ser a grande campeã aqui Da Arena São Francisco Edição 2023 Da categoria feminina E aí vem ela, meu povo Vem, pra ser a grande campeã Passou a volta, controla sensacional Agora, solta a potência Pra fazer, valeu Zero Com esse resultado, voltam as três Jennifer Emmanuel da Cavaleira Que volta agora mais uma vez Agora vem ela Começa agora mais uma rodada Começa agora mais uma rodada Vem, Jennifer Emmanuel aí Passou a volta, controla sensacional Olha o trabalho da Jennifer Emmanuel Solta agora a potência do braço Pra fazer, valeu Zero Integral Mix É a Day de Mojê Que volta na peste Agora vem outro Trabalha, vem controlando Vem agora, vem agora, vem agora Vem, Day Passa a volta na puta Do bote do sensacional Vem, agora, gata Solta agora a potência Pra fazer, valeu Zero Carilane Barahuna Com a chance de levantar O troféu de campeã Carilane Barahuna Vem aí, meu povo Agora pra ser a grande campeã Solta nas mãos delas agora Vem, Carilane agora Na ponta do protetor Pra ser a grande campeã Aqui Da Arena São Francisco Vem, vem Solta agora a potência Do braço Pra fazer, valeu Segura, garota Valeu, boi Valeu, boi Com esse resultado Clay e também Pedrinho Das três que estavam na rodada Apenas uma fez valer E duas perderam Ficam na segunda colocação Ficam na segunda colocação A 12h54 Jennifer Emmanuel e Diego Representando Piauí Trezina E Adai de Bougia e Palito Que representou São Sebastião do Passé A grande campeã Monta Aproveita aí O Pedrinho Aí embaixo Pra registrar o momento Ela vai montar No animal dela E vai receber o troféu De campeã Aqui na fábrica De campeões A Kaliane Barahuna E Ricardo Palito Representar O Centro de Treinamento Palito Ranch São Sebastião do Passé Corro Achei que não estava muito bem Falei com o meu amigo Ren E ele me emprestou O cavalo da cela dele E graças a Deus Deu certo Agradecer aqui Meu esteiro Que me ensinou Tudo que eu sei E Eu só tenho que agradecer O que mais eu tenho que agradecer Aqui a ele Porque sempre se esforça Pra Me ver fazendo o que eu gosto E o que eu amo E fazendo bem Vários colchões de orelha E Graças a Deus Deu certo A gente Sem palavras Só emoção Gratidão mesmo Mandar um beijo Pra minha mãe Minha filha Que estão em casa Me assistindo Minha irmã Minha sobrinha E só agradecer Deus mesmo Por poder fazer O que eu amo É só E aí meu amigo Ricardo Como é que está a emoção Você que foi o professor Você que foi o professor dela E hoje você vê o fruto Ela representando A equipe Você que começou Incentivou ela Desde o começo Até agora Como é que está a emoção Amigo De ver isso aí Parabéns Um bom dia O que está a emoção Um parabéns Um parabéns Como é Parabéns Tchau Obrigado Beleza Um parabéns Um parabéns Um parabéns Um parabéns Um parabéns